Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E por favor, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Voltando aqui com o nosso personagem Shomu, lembrando que esse aqui é o nosso último vídeo da temporada. Sim, eu estou triste porque acabou, mas relaxa que vai vir muito conteúdo legal aí para o canal, ok? Bom, mas vamos lá então. Nós vamos aqui fazer o nosso místico, ok? Aqui nós vamos fazer o místico de ataque. Realmente estou na expectativa de a gente chegar muito próximo aqui dos nossos 20kk. Isso aí já seria um grande boom para o nosso personagem, ok? Bom, algumas coisas nós vamos precisar. Vamos precisar aqui de frasco de essência cheio. Vamos precisar também de cristal purificado. Vamos precisar de orbe de alma da terra. Para quem não sabe onde pega isso, basta vocês virem aqui nesse mestre espéreo e trocar alma de orbe de alma terrena, ok? Para vocês fazerem essa troca aqui, vocês precisam de um determinado item que é este aqui. Pergaminho da alma da terra, ok? Feito isso, dessas vezes a gente vai estar utilizando não o dedo de Deus, mas o supremo dedo de Deus, ok? Bom, vamos lá então. Primeiro a gente vai clicar nessa opção, botar para cá. Vamos abrir aqui de novo, vamos pegar o nosso espéreo. Bonitão o espéreo para cá. E a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. Aqui está o meu supremo dedo de Deus. Porca em options. Para quem não conhece o GS, auto-click, é um aplicativo muito útil, tá? Deixa eu só ver aqui o repeat como é que está. Está em um segundo, a gente vai baixar para 5 milésimos. Pronto, bonitinho. E agora a gente vai clicar em options, record, multiply, click, ok? Feito isso, a gente vai arrastar aqui para um lugar mais afastado. Vou dar um clear aqui e vou segurar o shift, pick point, dou um clique aqui. Pick point, dou um clique aqui. Pick point, dou um clique aqui, ok? Feito isso, a gente liga o nosso dedo de Deus. O que não foi? Deixa eu mudar aqui. Vou botar a F4. Não. F4 não, deixa eu ver aqui. Tá, botar a F7, não. F5. Press on to K, F5. Vamos ver se agora vai. F5, agora vai. Pronto. E aí a gente vai utilizar dessa forma aqui. Desculpa a configuração aí. É porque ele entra em conflito com o gravador. Aí já viu, né? Então vamos lá. Aí a gente vai upar dessa forma, tá? Eu acho a forma mais fácil e mais rápida também. E é um processo extremamente demorado para o místico, tá? Pode não parecer, mas é chato pra caramba upar isso aqui. Enquanto isso, o personagem vai clicando, vai utilizando as coisas que tem que utilizar. Dessa forma aqui, você pode largar o personagem aqui e fazer outra coisa, tá? São várias etapas. Fica branco, depois fica verde, depois fica azul, depois fica amarelo, depois fica roxo, depois fica laranja e depois fica laranja de novo. Tá? Opa, F5. Bom, feito isso, clica em aprimorar. Desculpa. Clica aqui em aprimorar. Volta. Para esse outro aprimorar, vou dar um ordenar aqui. Ele ficou verde. E agora a gente vai clicar de novo, ok? E vocês vão ficar nesse processo aqui por um bom tempo. Um longo e longo e longo tempo, ok? A gente vai gravar um pouco disso, mas eu não vou ficar até o final. A gente vai... Provavelmente eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E quando já acabar de evoluir ele, pelo menos até o último de ataque. Porque o místico funciona assim. Vocês já perceberam que são dois místicos. O de defesa e o de ataque. O que você vai fazer? Primeiro você vai botar o de ataque full. Depois botar o de defesa full. Depois vocês vão transformar ele a primeira vez. Depois transformar ele a segunda vez. E aí na segunda vez ele acaba, ok? Então é um processo lento e demorado. É assim mesmo, tá? Não se preocupe. Então é um bagulho que vocês não vão fazer de uma hora para outra. Por quê? Porque eu preciso de muito cristal purificado. Entendeu? Precisa de muita alma terrena. Então, ó. Já deixamos full de novo. Vamos pausar aqui. Vamos lá em aprimorar. Evoluir. Aprimorar. Dá um ordenar aqui. Clique aqui de novo. F5 na veia. E larga, tá? A princípio, eu fiz uma troca de pergaminho de alma terrena. E ele vai me render bastante, entendeu? Só que lá para o roxo, para o laranja, vocês vão começar a gastar mais, tá? Provavelmente, como eu peguei bastante na roleta, eu não vou sentir faltas. Mas, assim, eu não vou precisar, realmente, tipo assim, correr atrás para conseguir mais pergaminho de alma terrena. Mais ou menos, você precisa para deixar os dois full. Na verdade, deixar ele full todo. Entre 80 e 120, tá? Mas esse é um valor... Eu estou arredondando muito, tá? Muito, muito mesmo. Mas, realmente, é entre 80 e 120. Assim, por alto, tá? Posso estar jogando para mais? Posso. Pode ser bem menos? Pode também. Só que eu prefiro botar esse valor, porque aí você já reserva uma quantidade. Porque aí você já não corre o risco de... Ih, eu vi lá no Gabriel que era assim e é menos. Se for menos, melhor ainda. É melhor errar por excesso do que errar por escassez. Ok? Fica a dica aí. Vai clicando aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá bom? Vou pausar o vídeo aqui. E a gente volta depois que isso aqui já estiver pronto, tá? Porque, realmente, é um processo extremamente demorado, tá? A gente está indo agora para o segundo verde. Eu vou levar o primeiro azul, o segundo azul, o primeiro amarelo, o segundo amarelo, o primeiro roxo, o segundo roxo, o primeiro laranja, o segundo laranja, o terceiro laranja, tá? Eu acho que... Eu falei demais no laranja. Não tenho certeza se o laranja são três fases, são duas, tá? Terminando aqui mais uma. Por enquanto, está gastando um pouquinho de purificado, só na maciota. Está bonito. Mas já já o bagulho vai ficar é doido. A gente vai clicando aí, tá bom? Lembrando, pessoal, que logo, logo, a gente vai ter lives no canal. Já tenho a pretensão aí de pelo menos uma live por semana, tá bom? E dentro dessas lives vai ter, sim, sorteio, tá? Só não sei de que eu vou sortear ainda, mas eu tenho a pretensão aí de fazer sorteios. E esses sorteios vão ser aí para o pessoal que vão estar na live, ok? E dessa forma a gente faz uma parada maneirinha, onde todo mundo se diverte, onde todo mundo ganha alguma coisa, nem que seja experiência. Mas aí a gente vai ter a fazer uma live aí bem legal, ok? Bem dinâmica, bem ser elétrica, então. Ok? Bom, vamos lá, então. Está clicando aqui. Sem dói, sem piedade. Eu queria pelo menos a gente pegar aqui o amarelo. Pelo menos ter que trocar o pegar mais pegamento de alma terrena. Para vocês terem uma ideia de como a gente vai fazer essa troca aí. Porque eu não mostrei no vídeo. Eu queria que pelo menos acabasse aqui para a gente fazer isso direitinho, ok? E bom, gente, se vocês quiserem comentar qualquer coisa no vídeo aí, comente. A gente tira a sua dúvida, pergunta, onde é um dia desse aí, o rapaz perguntou o que ele estava bugado no live 151, 152. Muita gente passa por esse tipo de problema também. Eu vou até falar aqui no vídeo que isso se resolve muito fácil. Algumas missões entre os 150 e os 155, você ganha um determinado item que vai para o seu inventário. Esse item é um item onde você vai clicar nele e ele vai te dizer a localização até onde você tem que ir para utilizá-lo. É muito fácil, muito simples. Vocês pegam esse item, arrasta para o seu atalho, tá? Aqui na barrinha de atalho aqui embaixo. E vocês vão dar um clique nele, tá? Vocês clicando nele, ele vai te dizer a direção para onde você tem que ir e aí você utiliza o item. Quando você chegar no local, ele vai carregar e em sequência você vai completar a missão, ok? Então é um sistema bem simples que às vezes um pouco de falta de atenção da pessoa, isso acaba passando desapercebido, ok? Vamos lá então, continuar aqui clicando, é chato, tá caramba, eu sei, mas fazer o que? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês, eu acho que não. Acho que esse é um bom momento para a gente dar uma pausa no vídeo e a gente volta depois, ok? Quando eu concluir de upar aqui, a gente volta e troca ideia, um minuto. Voltando aqui pessoal, vamos lá então. A gente já está aqui no último, esperem um já de ataque, tá? Já está bem perto aqui de chegar no último, assim, no level máximo, tá bom? Lembrando que para upar para esse level máximo aqui, vocês precisam de 2.500 purificado, 2.000 almas de pressão e 250 desse item aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu acabar aqui, eu mostro para vocês o item que precisa, tá? E precisa de 250 desse determinado item. Opa, desligou. E aí, não fica, assim, eu levei um pouco mais de 40 minutos, mais ou menos para upar esse místico aqui, tá? É chato mesmo e é demorado, tá? Mas fazer o quê? É uma parada que você... E detalhes, você vai ter feito isso duas vezes. Eu estou fazendo isso aqui com o de ataque, que é o que eu tenho de material aqui para fazer o de ataque, entendeu? E depois eu tenho que fazer um outro de defesa, tá? No mesmo level. E é chatinho mesmo, mas vai por mim, vale a pena. Aqui level já, 115. A gente gastou um pouco, quase, quase 1.400, não. Uns 1.200, mais ou menos, de frasco de essência cheio. Fui pra caramba, né? Pra caramba mesmo. Agora a gente vai chegar aqui, botar level máximo. Level máximo. Agora a gente vai equipar, deixa eu fechar aqui. Vou mostrar para vocês o item que precisa, ó. Precisa dessa alma mística eterna aqui, tá? Esse item aqui você consegue pegar ele dentro da lunar, da paisagem lunar. Você matando o ângulo caído, tem chance de dropar um item desse, tá bom? Ou então você pega na recompensa de cash e por aí vai, ok? Vamos equipar ele aqui. Vamos ver quantos KK a gente pegou. Pegamos uns 400 KK. Eu imaginava que a gente fosse pegar um pouco mais. Porém, está aí. Bom, gente. Esse foi o vídeo do Místico. Esse é o nosso último vídeo da temporada. Espero que vocês tenham gostado desse formato que a gente fez aqui. Se vocês quiserem que a gente volte com uma segunda temporada no Showmu, comenta nesse vídeo aqui, tá? Dessa moral. Vê se vocês querem mesmo. Se a gente tiver pelo menos umas 20 pessoas aí pedindo para viajar uma segunda temporada do Showmu, é só comentar que a gente volta aí e bota mais aí quentão nele aí para a gente continuar melhorando ele, tá ok? Muito obrigado para vocês assistirem e partiu. Fui.